Música Fala galera do Plastmodelismo, tudo bom? Eu sou o Thiago Oliveira, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tom Plast E no review dessa semana, ao invés de um kit, nós iremos trazer dois modelos de aviação comercial Sob oferecimento da nossa queridíssima parceira Passatempo Hobbies e Modelismo A loja lá do Sr. Celso Navarro na cidade de Curitiba Você que é do Paraná também, todo o país, quer conhecer novos produtos de modelismo Tá precisando de insumo, tá precisando de kit, cola, ferramenta, tudo que você precisar Para Plast, para Auto, para Ferro, para Naut, tudo que for mobilismo, modelismo Você pode estar contando com os serviços e produtos da Passatempo Hobbies e Modelismo Um grande abraço para o Sr. Celso Navarro que nos proporcionou aqui estes dois modelos Que eu já vou mostrar para vocês, dois kits aqui bem legais O contato da Passatempo já está passando aí, tanto na telinha Quanto na descrição do vídeo, então você pode estar entrando ali, ligando, mandando um e-mail Conversando com o Sr. Navarro e conhecendo a linha de produtos da Passatempo Mais uma vez, muito obrigado e um abraço para o Sr. Celso Navarro Pô Tom, mas o que você tem de tão especial? Olha, eu estou com dois kits aqui Que eu estou acostumado a montar aviação militar Eu monto aviação, monto aviação militar E eu recebi esse desafio, esse grande desafio do Sr. Navarro E os kits de hoje são comerciais Isso mesmo, para um cara que nunca montou aviação comercial Não apenas um, como dois kits E vai ser interessante, pra caramba, eu já vou parar de fazer mistério Vou mostrar o que a gente tem Um dos modelos vai ser este Airbus A320 Da Revel alemã, escala 1 para 144 Vocês podem ver que esta é a caixa padrão da Revel alemã Azulzinha E o outro modelo, que é a novidade É o Embraer 195, também da Revel alemã Porém, esse aqui é da nova linha da Revel alemã Como vocês podem estar vendo, o Artbox é um tanto diferente Olha só Aqui atrás, tudo bem colorido também Aqui, ao invés daquela caixa azul padrão Nós podemos ver uns detalhes em preto Um Artbox bem diferente, bem maneiro O porquê? O que tem de tão especial nessa nova edição da Revel? Basicamente, a injeção é a mesma Porém, o manual, já vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês Contrariando o padrão da Revel alemã E de 90% dos fabricantes de produtos para modelismo O manual é colorido Tá com um cheirinho de novo aqui Eu adoro o cheiro de livro, revista, nova Muito bom Enfim Colorido, pessoal Olha que legal Tudo bem colorido mesmo Vamos ver se tá dando pra aparecer aqui Olha aí que legal O manual da Revel Esse aqui é o Revel Deutschland Sei lá como é que fala isso Acho que é Deutschland Não sei quem fala alemão aí Que me corrija Mas, enfim Eu vou trazer o review desses dois kits pra vocês agora Na verdade, o review do A320 Eu já gravei ele anteriormente Tá? Vocês vão ver logo em seguida E eu vou mostrar os pontos que diferem Exatamente no manual E o que que isso pode influenciar Na montagem E o porquê que essa nova linha da Revel É tão bacana Então, bora lá comigo Vamos conferir mais um review Desses dois kits Dessa dupla aqui de aviões comerciais Revel alemã Airbus A320 E Embraer 195 Aqui no canal Tom Plast Sobre oferecimento da passatempo Hobbies e modelismo Bora lá Bom, pessoal Esse aqui é o kit que nós vamos trabalhar Então Ele é esse A320 da Lufthansa A Lufthansa Que é uma das principais Se não a principal Companhia Aérea Da Alemanha A companhia bem Antiga Inclusive Uma das primeiras do mundo Ele vem nesse bonito Artbox aqui Com a aeronave da Lufthansa Ele tem 26 cm de comprimento Por mais ou menos 23 cm de envergadura Que é a distância de ponta da asa em ponta de asa Mais uma vez, como eu já disse O modelo é fabricado pela Revel alemã Inclusive tem a licença de produto oficial Da própria Lufthansa Então esse é um kit licenciado pela marca alemã Vamos abrir aqui agora Já abri para dar uma olhadinha Ele vem um manual Opa Ele vem um manual Em papel Preto e branco Que é o padrão da Da Revel alemã Já vai ver isso aqui com calma Vem A folha de decalcs Isso aqui eu já cortei Tá pessoal Isso aqui eu cortei para fazer um teste E vem As árvores Vamos começar olhando Pelas árvores O kit ele vem em uma única bag E são poucas as peças São duas árvores Uma árvore contendo As duas metades do avião E algumas outras peças Do trem de pouso Uma pequena árvore Aqui dentro de acrílico Que contém o parabrisa Da aeronave E essa árvore aqui Que contém as asas Do A320 Já batendo o olho de cara Aqui eu encontro Bastante rebarba no modelo Vai precisar de um certo trabalho Para estar lidando com ele É bem incomum Essa quantidade excessiva De rebarbas Para um kit da Revel Alemã Provavelmente a forma Desse kit aqui Estava suja Ou gasta Já quando Vazaram ele Mas Não deixa a desejar Um kit inteiro Em baixo relevo Dá para a gente fazer Um wash bem de leve Tem as marcações Bem profundas Vamos analisar aqui agora Essa árvore Ele vem o buraquinho Aqui das janelinhas Provavelmente a gente vai ter Que fechar isso aqui Para colar o decalque Né? Algumas rebarbas aqui Como vocês podem estar vendo Mas nada que vai prejudicar Muito o andamento do kit Dá para montar numa boa O kit é bem detalhado Enfim Vai ser bem legalzinho De estar montando Ele tem aqui uma informação Ele foi injetado no ano 2000 Pela reveal alemã Realmente Então é um kit Que foi injetado Quase 16 anos atrás Então isso pode estar explicando Um pouquinho Dessas rebarbas Na verdade o molde Do ano 2000 Mas provavelmente Deve ter sido injetado Alguns anos já A folha de decalque Ela vem protegida Por uma folha de seda Importante analisar isso aqui E ela é nova Ela foi impressa em 2008 Pela Daco Tudo indica Que Esse kit aqui Ele foi envasado Em 2010 Por aí Ele foi embalado Para venda O decalque está limpo Muito bom Vocês podem ver No reflexo aí Que não tem nenhuma mancha Nenhuma Nenhuma parte quebradiça Nada Enfim O decalque está Em excelente estado De conservação E provavelmente Eu não vou ter problemas Em estar usando ele Ele encaminha aqui Um folheto Não sei nem o que é isso Aqui Os folhetos de alerta De segurança Para cola Tinta Enfim Isso aqui não vai servir Para a gente Ele vem aqui O manualzinho Ele é nesse encarte Que parece um jornalzinho As folhas são soltas Esse é um lado Que eu acho negativo Do kit da Revela Alemã E eles já Corrigiram isso aqui Nos kits novos Nos kits novos Ele tem um grampo Aqui Então o que eu costumo fazer Eu costumo grampear Esse manual aqui Para eu não me perder Com as folhas Caso elas saiam de ordem Mas aqui primeiro Nós temos A montagem Do cockpit Já começa de cara Fechando o pastel Da aeronave Juntando as duas partes E posteriormente As demais montagens Aqui que seguem Pela asa Para-brisa Asa do avião Profundor Slats Tem aqui Essas winglets Do A320 também Depois segue Para a parte de motor Colato isso aqui No lugar E posteriormente A pintura A pintura que ela é feita É num tom De cinza Num tom de branco E desse azul aqui Um fato que eu achei Extremamente positivo Desse kit É que ele vem Tanto decal Com a cor azul Caso você queira Colocar o decal Quanto apenas O decal amarelinho Caso você tenha O Lufthansa Blue E queira pintar de azul O Lufthansa Blue Que já está disponível Na Tom Colors Inclusive nós vamos utilizar Este de tinta Na montagem do avião E... Então é isso aí pessoal Vamos começar a montagem Dessa brincadeira aqui agora Que provavelmente vai ser bem legal Pessoal Está aqui então A caixa do nosso kit Como nós já mostramos Ela difere bastante Do padrão convencional Da Revel Alemã Que comumente tem Essa caixa Azul aqui Né A caixa Da nova edição Ela tem detalhes Em preto Cinza O símbolo permanece O mesmo Já mostra aqui Bem de cara Qual que é o nível De montagem desse No caso nível 3 Tá E aqui A AirTbox Da AirDolomity Que é a linha aérea Que ele manda Essa versão Aqui do decal Não tenho certeza ainda Qual que eu irei montar Se vai ser Essa própria Aqui da caixa Ou se vai ser Uma da Azul Linhas Aéreas Que é uma intenção Vamos ver se o decal Que eu gostaria de montar Se já tem disponível Se alguns fabricantes Nacionais já tem Esse decal Vamos abrir aqui A china Então pra gente ver Só pra mostrar Aqui ao lado Aqui mostra Algumas recomendações Também Esse kit Ele é licenciado Tanto pela linha aérea Que representa Que é a AirDolomity Quanto pela Embraer Que é a nossa Queridíssima Fabricante nacional Costumo dizer Que nos Nos tempos atuais Que nós vivemos A Embraer É um dos pouquíssimos Motivos de orgulho Que nós temos Aqui no Brasil Mas enfim Isso fica Pro canal Da panelinha da direita Tá Ele já vem aqui Muito legal Ele mostra Que por fora da caixa Todas as cores Que nós iremos precisar Isso é muito importante Nos kits antigos Da Revel Não tinha isso Tá E Isso ajuda muito Porque você pode Na própria loja Eu sei que é bem difícil Aqui no Brasil A gente comprar Em loja física Normalmente nós compramos Tudo pela internet Mas na própria loja Você pode pegar o kit Na mão E conferir quais são as cores Que você precisa Se você já tem essas cores Se você vai ter que comprar Enfim Mais uma vez aqui A escala é 1 para 144 Ele tem exatas 55 peças 26 centímetros de comprimento E aproximadamente 20 centímetros De envergadura Que é a distância De asa com asa Vamos abrir aqui A caixinha Para a gente ver Eu já abri Confesso Estava lacrada Não consegui esperar Mas ele vem Ele vem um lacre Aqui Vamos abrir aqui Dentro da caixa Nós encontramos Um clássico Folheto de recomendações De segurança Da Revel Em 500 milhões De idiomas Até em marciano Deve ter aqui Nós encontramos O manual Daqui a pouco Eu vou mostrar Ele em especial E uma única bag Plástica Que é lacrada Com durex Contendo O nosso modelo O que a gente Começa vendo Vamos ver primeiro O nosso modelo Então Vamos abrir aqui Aqui dentro São três árvores Sendo duas De plástico Injetado Na cor branca Isso facilita muito E uma De acrílico Transparente Quando se trata De mostrar O pastel em si Eu gosto De pegar a câmera Na mão Para a gente Poder ver Aqui com mais detalhes Vamos mostrar A primeira árvore Vem aqui Uma das metades Do avião Um plano de asa Um motor Cockpit Entrada de ar Dos motores Peças de trem De pouso Enfim Assim como O A320 Esse modelo Aqui ele é inteiro Em baixo relevo Ou seja Apesar do avião Comercial Ser na maioria Das vezes Bem limpinho Dá para você Fazer um wash Nele Fica bem legal Uma coisa Que eu não gostei Nesse modelo E no A320 Também É o fato Dessas anteninhas Aqui já estarem Instaladas Isso aqui Dá um trabalho Tremendo Na hora De lixar De colar Para você Não quebrar A anteninha É interessante Até remover A anteninha E depois Colar ela novamente Nós podemos ver Que a ponta Da asa Já é bem Flexionada Por causa Desse winglet Enorme Que os Embraer Tem normalmente O cockpit Vem ainda O interior Normalmente Nós não vemos Interior Em avião Comercial Ele vem Não apenas Os banquinhos Como ele mostra Aqui também Vamos ver se dá Para dar um zoom Para a gente ver Mostra um painel De instrumentos Mostra um manche Um cockpit Mostra um manche No cockpit Tem aqui Os botõezinhos Enfim Dá para fazer Bastante efeito Legal com isso aqui Vamos acompanhar Agora a outra Árvore Vou deixar Essa daqui De lado Árvore Acrílica Essa peça Acrílica É apenas Uma peça Acrílica Pelo que eu estou vendo Aqui Realmente apenas O vidro dele Para a gente Estar encerrando A bag Esta segunda Árvore Que tem a outra Metade do avião E a outra Metade de tudo Aqui as peças Das paletas Das turbinas Os escapamentos Enfim Mostrando aqui Mais uma vez Olha Tudo baixo relevo Muito bem injetado Esse kit Não estou observando Nenhuma rebarba Significativa No modelo Então Assim É um kit Bem interessante Bem bacaninha E creio eu Que vai dar Pouquíssimo trabalho Quanto A problemas Com put Quanto a problemas Com fenda Quanto a problemas Com massa E lixa Estou gostando Bastante O manual Ele vem dobrado Aqui dentro Dele Vem A folha De decalques Protegida Com Uma folha De seda Isso é muito Importante O decal É impresso Pela Daco Foi impresso Na Itália Nos padrões Da Reveal A Daco É uma Uma grande Produtora De decalques Os produtos Deles São de qualidade Excepcional Então Esse decal Aqui Vai ser muito Bom Ele aparenta Que ser fino Porém resistente Bem lisinho Não tem nenhuma Marquinha Eu acho Que vai correr Tudo bem Se eu for montar Com essa versão Aqui O decalque Foi impresso Em 2015 A gente está Aqui em junho De 2016 Então ele é Extremamente novo Isso aqui É uma joia Estou muito contente Com esse kit Vamos mostrar O manual Pessoal Que é o que eu mais Impressionei É o que eu mais Queria mostrar Aqui para vocês O manual Ele já Ele já vem De cara Com essa imagem Linda Do Embraer 195 Nas cores Que esse kit Reproduz Ele é inteiro Branco E o resto É tudo De calque Acho bem difícil Fazer isso aqui Na pintura Não por causa Da máscara em si Mas por conta Da pintura Eu vou usar De cal mesmo E eu particularmente Sou muito fã Do Embraer 195 Eu sempre falo Que dos aviões Que eu tive a oportunidade De ver De fotografar E até mesmo De voar É um dos aviões Que eu mais gostei Gosto mais Que Boeing 737 Gosto mais Que Airbus A320 Então enfim Eu tenho muito carinho Por esse avião Acho que vocês já devem Estar percebendo O tanto que eu estou gostando Desse kit Também se deve Ao modelo Que eu estou montando Aqui o manual Ele já manda Algumas recomendações Num passo a passo Que bem interessante Nós podemos ver Por exemplo Primeiro ler Com atenção O manual Depois a gente vai Identificar as peças Vamos fazer um dry fit Primeiro lavar o kit Tirar as peças Com cuidado Testar o encaixe Colar com cola Misturar a tinta Passar a tinta no pincel Lixar com estilete Olhar com a lupa Enfim Brincadeiras à parte Ele mostra aqui Para quem está começando Tem um passo a passo Bem interessante Isso é legal Da parte da Revel Tem mais uma vez Aqui em 500 idiomas O que significa cada coisa Aqui Página sobre cola Aqui ele demanda Tinha até que virar Aqui para eu poder ver Aqui ele demanda Uma parte exclusiva Para as tintas Então ele mostra aqui Todas as tintas Que são necessárias Tem um chipzinho aqui Colorido Para a gente ter uma ideia De que cor que é Mostra a numeração No tom da Revel Por exemplo aqui 04 Que é o branco Da Revel Enfim E também todos Em 500 mil idiomas Aqui Todas as cores O nome das cores Que a gente vai precisar Aqui ele mostra Um guia Das peças Onde que elas estão A numeração De cada uma delas A peça transparente E também mostra aqui Quais são as peças Que vem Que não são Utilizadas No caso Não tem nenhuma Aqui Pelo que eu estou vendo Todas elas são Utilizadas nesse modelo E aqui está o diferencial Desse novo Desse novo produto Que é o manual colorido Ele mostra que a gente Já tem a opção aqui De cara De montar com o trem De pouso recolhido Ou com o trem De pouso baixado Eu gostaria de montar Com o trem De pouso recolhido Porém ele não vem Com nenhuma base Então eu teria que Construir uma base Esse é um ponto Um pouquinho negativo Eu acho que se a Revel Tivesse mandado uma base Para a gente montar Coisa simples Igual a base De outros aviões deles Seria bem interessante Eu reparei que no A320 Também não tem a base Então não sei Mas como na maioria Dos kits A montagem começa Pelo cockpit Depois vai fechando Pastel Passando pelas asas Chegando aqui Nas montagens Das peças comuns Do avião Por fim Toda a parte de roda Trem de pouso E aqui começa A instrução Sobre pintura e decalque Que ele tem a letra Que corresponde a cor E já tem um chip Mais ou menos colorido Para a gente poder ver Qual cor que é Tem a marcação De todos os decais Tem aqui Tudo bem coloridinho Bem explicado Muito simples De entender esse manual E aqui atrás Também a gente conclui Com a vista Aqui Na página anterior Nós temos de um lado Do avião E a parte superior E aqui do outro E a parte inferior Da aeronave Mais uma vez Tudo colorido Para estar facilitando Na vida do modelista Inclusive Olha Ele tem aqui Uma recomendação Para Caso você for Se você for montar Com essa versão Esse decalque Você mantém um espaço Milimétrico Do fim da porta Do porão Do trem de pouso Ele recomenda aqui Onde você deve encaixar Ele apenas não mostra Mas ele tem uma seta Indicando Onde exatamente Nós devemos encaixar O decalque Muito interessante Isso aqui Para manter a simetria Do avião E realmente ele ficar Uma cópia fiel Da aeronave real Então é isso pessoal Espero que tenham gostado De mais esta avaliação Desses dois kits aqui Deu para ver Que realmente O modelo novo Da Revell Os dois kits são novos Porém o modelo Da caixa Colorida aqui Da caixa preta Que é a nova edição Da Revell Ele é bem interessante Por conta do manual colorido Que facilita E muito Na hora Da montagem Principalmente Certamente por Revell Que a gente sabe Que o manual da Revell Ele é um pouquinho complicado Na questão de cores Eu já vou até mostrar aqui Mais uma vez Ele mostra aqui Colorido Os chips Das cores Como é que funciona Tal Isso é um diferencial Bem interessante Muito bom Ponto extremamente positivo Para Revell Você que gostou do vídeo Pode se inscrever Deixar seu joinha Aqui no canal Deixar seu comentário Sua sugestão Você que deseja Entrar em contato O nosso e-mail É o tomplastbr Arroba de e-mail .com Tem também a página No Facebook Que é facebook.com Barra tomplastbr O que mais Que a gente tem De contato Tem o nosso Instagram Arroba Tom Underline Plast O Instagram A gente tem atualizado Com bastante frequência Você pode conferir Lá também As vezes falha Um pouquinho A memória Você pode participar Também do nosso Grupo de Whatsapp Que é o Galera Do Plast Lá tem bastante gente Já está batendo Quase 150 membros E lá Tudo que for Tudo que é modelismo A gente comenta Questão histórica É um grupo bem legal Um grupo Seriamente familiar Não precisa se preocupar Porque não tem nada De impróprio O que rolando Lá no grupo A gente não permite isso Então creio que Se você quiser participar Para estar aprendendo Para estar começando Tirando suas dúvidas Mostrando seus trabalhos Enfim Você vai gostar bastante De interagir Com a galera do Tom Plast Lá no grupo de Whatsapp Galera do Plast Que logo mais Também teremos Uma versão Prop.p Ou app Telegram Que muita gente Tem usado também Nessas quedas Frequentes do Whatsapp Nós vamos ter aí Nosso grupinho de backup Pessoal Então é isso Mais uma vez Muito obrigado a você Por ter assistido mais Esse vídeo Espero mais uma vez Que tenham gostado Aproveito para agradecer Mais uma vez O nosso patrocinador A Passatempo Hobbies e Modelismo Que nos enviou Esses dois presentões aqui Eu me amarrei Pra caramba Nos dois kits Mas quem está assistindo Aí já deve ter percebido Que eu gostei bem mais Desse aqui Estou doido para montar Esse kit Os dois kits São excelentes Porém esse aqui Eu estou muito doido Para montar E provavelmente Será montado Com uma versão Brasileira Isso a gente vai ver Nos próximos capítulos Dessa saga Que você pode acompanhar Pelas nossas redes sociais Então é isso aí Fique com Deus Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau